Eu volto ao comandante da Polícia Militar, o coronel Marconi Cabral. Aqui eu já registrei, sem exagero, devia ter mostrado aqui o número para o comandante. 331 mensagens entre o começo da entrevista e agora, no zap. Só de policiais militares, creio. A maioria, eu estive observando aqui ano passado, a maioria pergunta exatamente o seguinte. Quando começará a ser implementado o subsídio? Então, essa é uma dúvida recorrente, que isso foi uma situação que a gente precisou, como eu falei, numa negociação, abre-se mão de um lado, abre-se mão de outro. Antes de responder a pergunta, eu queria só esclarecer duas coisas pontuais em relação à PTS, que são dúvidas muito recorrentes. Primeiro é que não haverá promoção por merecimento na progressão do tempo de serviço. É antiguidade, então ninguém passa na frente de ninguém. Por merecimento não vai haver? Não vai haver, só há no fluxo normal pelas vagas. PTS é só antiguidade. E uma outra dúvida é com relação aos especialistas. Por merecimento no fluxo normal das vagas. No fluxo normal, pelos critérios que já existem. Exato. Na PTS é só antiguidade. Os quadros especialistas também serão alcançados. O que a lei diz é que todos deverão cumprir os requisitos legais, que são os mesmos. É o intertício, não está condenado, as praças estão no bom comportamento, pelo menos. Mesma coisa para os especialistas. A diferença, um cabo para ir a sargento, ele tem que ter o curso sargento. Então nós vamos oferecer o curso antes para que ele possa ser promovido. Da mesma forma, o especialista faz o exame de suficiência, aprovado, independente de vagas, vai ser promovido também. Então, sem nenhuma dúvida em relação a isso. Com relação à implementação, ela ficou conforme o projeto original para ser implementada no... Um minutinho só, tem calma. Eu vou o break logo depois. Aí sim o comandante da Polícia Militar vai dizer quando o subsídio será implementado. Quando ele será implementado. A partir de quando? Me aguarde, hein? Volta então com a parte final já no programa. Com a parte final já no programa. Então vamos por etapa, tem a data da implementação, o período da implementação do subsídio. Mas antes, 2017, o que os policiais militares já receberão como novidade? Então, essa é uma parte importantíssima, Gilmar. Até agradeço essa intervenção. Porque, é como eu disse, numa negociação nós temos que abrir mão de um lado, abrir mão de outro, porque estamos negociando. Então, o governo do estado terá um impacto realmente muito grande com a implementação da PTS. Isso já é um impacto. Nós teremos o auxílio uniforme, que também já será implementado no próximo ano. E, no apagar das luzes, conseguir do governador uma grande novidade. O policial militar hoje, que trabalha em regime de grai, o soldado, em média, recebe R$ 80,00, R$ 90,00 por essa gratificação. Ele já autorizou que nós pratiquemos o valor da retae, que será no subsídio, que passa para R$ 200,00. Então, é um avanço enorme, mais de 100% de aumento do bosto. Já a partir de 2017? Já a partir de 2017. E, por conta desses impactos, e por conta da crise financeira por que passa o estado, manteve-se o momento da implantação, que está previsto para o pagamento de abril de 2018. Quer dizer, o subsídio só será implantado a partir de abril de 2018? Essa parte da tabela, essa parte financeira, que é o subsídio em si, abril de 2018, por conta dessas crises financeiras e por conta da antecipação desse impacto que o estado já estará fazendo em 2017. Porque nós não estamos trabalhando com reajuste salarial. Nós estamos trabalhando com uma gama de legislação que já vai beneficiar a corporação na sua totalidade. Então, inclusive, a carga horária também já sairá implementada a partir do ano que vem. 36 horas. 36 horas semanais. Quando você diz a partir de 2017? A partir de quando? Janeiro? Janeiro de 2017. Rio e janeiro. Janeiro de 2017. Isso, é porque a PTS tem data fixa. Então, como a primeira data em abril... Ah, em abril de 2017. Mas é porque a partir da implantação, da aprovação da lei, a PTS já estará valendo. Isso. Ou seja, a partir da aprovação da lei da Assembleia. Exatamente. Na quinta-feira da semana que vem, o governador estará lá no CEPAP? Olha, na quinta-feira, eu tenho certeza que será um momento histórico para a corporação, porque nós estaremos diante de toda a tropa que esteve conosco nessa luta, nessa batalha, vamos dizer assim. Estará diante deles, o governador assinará a mensagem e cumprirá a sua promessa. Porque eu fiz uma formatura e disse, comemorei isso, e as pessoas não acreditaram na época, acharam que era pouca coisa. Mas, olha, vamos comemorar, porque o governador garantiu que no mês de setembro estará enviando. Então, além das promoções que teremos das praças, já no fluxo normal desse ano, dos oficiais, de condecorações que faremos de policiais que tiveram o merecimento nesse momento, além de tudo isso, nós teremos a assinatura dessa mensagem. E eu queria dizer também, em primeira mão, Gilmar, a você e aos telespectadores, que hoje, antes de chegar aqui, estive no aeroporto de Aracaju, recepcionando 52 policiais militares... Da Força Nacional. Da Força, que vieram da Força Nacional, que representaram muito bem o Estado de Sergipe. São de Sergipe, que tiveram a disposição da Força Nacional, trabalhando na Força Nacional durante as Olimpíadas. Exatamente. Vieram melhor treinar, mais treinados, vieram com experiência de vida muito grande. Agradeço a todos eles e aos familiares que tiveram paciência com o momento que eles estavam lá. Graças a eles, nós já recebemos viaturas, já recebemos armas e vamos receber mais. E pedi a eles que, até as eleições, eles não vão tirar folga. A partir de segunda-feira, estarão nas ruas em Aracaju, reforçando o policiamento, para que a sensação de segurança possa ser cada vez maior. Coronel, o pedido que eu mais recebo aqui, depois da data de implantação do subsídio, é, Gilmar, reforça incisivo sobre a tabela, mostrando os valores reais. Veja, nós já, na reunião que fizemos com os coronéis, já mostramos a tabela e já autorizei a divulgação dela. Eu não tenho esses valores de cabeça, mas o soldado de segunda classe ficou com um valor acima de R$ 4 mil. Foi mais ou menos uma isonomia que fizemos com aquela lei que foi implantada lá em 2014. Então, inicialmente, para os senhores terem uma ideia, o pleito dos coronéis, por exemplo, era R$ 26,00, R$ 800,00 e alguma coisa, baixou para R$ 25,00. Então, foi cedido, não ficou a tabela inicial que foi oferecida, mas chegamos no meio termo. E assim, em todos os postos de graduações, foi feito um equilíbrio para que pudesse atender as possibilidades do governo e as necessidades da corporação. Certo. A pedra da tabela foi mostrada aos coronéis hoje? Foi mostrada, muito tranquilo. E alguns braços reclamaram que não foram chamados? Não, mas porque, na verdade, assim, nós, durante, eu tenho trabalhado com muita transparência, sempre. Convoquei as associações para conversar amanhã e, como foi confiado ao comandante, a negociação. E nós chegamos no momento em que o governador do Estado disse, olha, essa é a possibilidade que o Estado tem. E pela gama de vitórias que nós tivemos, eu estou divulgando paulatinamente para que as pessoas possam tomar conhecimento e entender que esse é o momento de nós garantirmos a nossa legislação, garantirmos essa possibilidade e aí pudermos nos preocupar futuramente com um reajuste linear, por exemplo. Mas não teremos mais tanta coisa para aprovar como tivemos que ter agora. O Moran, só três minutos, por favor. Só para encerrar, repetindo o que o senhor já disse. Então, o subsídio será implantado, a parte implementada a partir de abril de 2018, mas a pergunta, para repetir o que o senhor já disse, é o que muda na vida dos policiais, o que os policiais militares e bombeiros militares ganham a partir de 2017? É importante você dizer, bombeiros militares também, porque estão juntos conosco nessa luta. Então, a partir de 2017, policiais militares e bombeiros militares farão jus à progressão por tempo de serviço, em abril e em agosto, com a sua carga horária estabelecida, com seu auxílio uniforme em duas parcelas ao longo do ano, com os valores de retaio já pagos a partir do ano que vem, nas operações extraordinárias que fizerem e, em 2018, a implantação do subsídio, mas já aprovado em lei, com fé em Deus, para que qualquer mudança previdenciária que venha não nos atinja mais. Qual foi a reação dos coronais em relação ao subsídio de 2018, hoje, na reunião de hoje? Veja, acredito que achei muito tranquila, mas, na verdade, não foi aquilo que estava sendo pleiteado, mas, numa negociação, tem que se abrir mão de um lado e abrir mão do outro. Então, busquei convencê-los de que não é o ideal, realmente, mas foi o que o Estado poderia fazer e mostrei para eles o esforço que o governador Jacos Barreto tem feito para poder atender essa demanda. O que nós precisamos agora é voltar com muita força às ruas para que a sociedade legitime a nossa vitória, porque só com trabalho nós vamos poder dizer que somos merecedores de tudo isso que o governador tem feito por nós. Comandante, muito obrigado, um abraço para o senhor, obrigado principalmente por vir primeiro aqui para dar as informações. Uma boa noite, tá? Grande satisfação, estamos à disposição. Obrigado, então, conversei com o comandante, o coronel Marconi Cabral, comandante da Polícia Militar do Estado de Sergipe, que era que envolvi os militares a partir de amanhã pela manhã na Mix FM, mas parabenizar primeiro os praças, naquilo que já houve avanço, naquilo que já houve avanço. O que eu disse aqui, eu vou repetir com a maior tranquilidade de quem acompanha a luta pelos militares desde o aquartelamento. Os militares e os bombeiros militares, principalmente os militares, os policiais, estiveram muito mal representados esses anos todos. Por isso, a demora para se conseguir, o que vai se conseguindo, então, a partir de 2017. Segundo, parabenizar os praças porque eles não radicalizaram, eles foram firmes, que é diferente da radicalização, firmes na sua posição, nas suas reivindicações. Parabenizar os coronéis da Polícia Militar, porque os coronéis deram força ao movimento que começou com os praças, deram força ao movimento que começou com os praças. Os coronéis também, minha salvação e minha homenagem. De qualquer maneira, a reação eu vou conhecer a partir de amanhã, a partir de amanhã de manhã.